Olá, crianças! Tudo bem? Aqui é a Tia Ju. Hoje nós vamos brincar de bonecas. As polis vieram até o parquinho para brincar na balança e jogar bola. E também veio a pequena sereia. Vamos lá? Esta aqui é a Ana. Ela chegou primeiro porque ela veio mais rápido, porque ela veio de roller. As outras amiguinhas já estão chegando. Oi, amiga! Oi, tudo bem? Tudo! Cadê a Maria? Ela está chegando. Ela está louca para balançar. Eu quero tirar esse roller e balançar também. Ah, espera aí! Eu trouxe a bola. Vamos brincar de bola? Vamos! Vamos! Oi, pequena sereia! Oi! Eu estou vendo vocês. Olha onde eu estou aqui em cima. Uau! É super legal. Dá para ver todo o parquinho daqui. Que bom! Vamos jogar bola? Vamos! Ou vocês querem ir na balança antes? Tem que tirar esse roller aqui. Se não, como é que eu vou jogar bola? Vamos ver. Você fica aqui. Vamos jogar? Vamos! Chuta! Aê! Eu não sei jogar vôlei ainda. Mas eu já vou aprender. Essa bola é muito grande. Não, mas é legal. Quem quer brincar de bola? Quer brincar, pequena sereia? Não, querida. Obrigada. Eu estou vendo vocês brincarem. Isso aqui é muito legal. Esse parque é muito lindo. Eu quero ir sabe aonde? Aonde? Na balança. Opa! Eu também quero. Ei! Andressa, quer brincar de bola? Quero! Minha vez! Vamos lá! Ai, você não sabe chutar reto? Ó! Ei! Pega, pega! Eu vou fazer cinco pontos. Não tem ponto nenhum. Ah! Não é de ponto. É só de brincar. Tá. Então tudo bem. Joga lá. Ninguém vai ganhar, então? Não! Não é pra eu ganhar. É só pra eu se divertir. Tá bom. Ana, você cansou? Cansei. Eu acho que eu vou na balança. Tá bom. Pera aí. Vamos deixar você na balança. E a pequena sereia vai na balança também. Vem cá. Nossa! É legal como eu estava imaginando. Muito legal. Ó! Balança aí. Quer que a gente balance vocês? É uma boa, né? Vamos lá. Eu balanço a Ana. E você balança a pequena sereia. Prontas? Prontas! Vamos lá! Êêêê! Muito bom! Daqui a pouco é nossa vez, hein? Ai, eu adoro esse parquinho. A gente tem que vir aqui umas dez vezes na semana. Dez não dá, né? Tem que ir pra aula. Tem que fazer um monte de coisa. Tem que ficar em casa. Às vezes chove. Não! Ah! Você entendeu. A gente tem que vir toda vez que der. É muito legal. Eu adorei essa balança. Vamos jogar mais bola? Não, eu quero andar de bicicleta. Tá bom! Então, eu vou dar uma voltinha. Enquanto vocês balançam. Peraí. Vamos lá! Uhum! Muito bom! E aqui? Eu balanço vocês. Espera! Primeiro você... Depois você... Depois você... Depois você... Nossa! Isso cansa! Eu vou querer balançar um pouquinho também. Boa! Boa! Pode ser! Olha! Eu sou uma ótima balançadora. Você é! Você é! Legal! Gostaram de vir no parquinho com a gente? Então, voltem sempre, hein? Beijo! Beijo! Beijo da Ana! Beijo! Tchau, tchau! Ariel estava chateada porque todas as suas irmãs haviam saído e ela estava sozinha em casa. Não tinha com quem brincar. Ela estava de castigo, pois havia desobedecido as ordens do seu pai, o rei Tritão, que pediu para ela não nadar em lugares distantes de casa. Depois de olhar a caixa onde estavam guardados os seus brinquedos, mas sem ânimo para brincar com eles, ela decidiu ir dormir. A cada minuto que passava, ela ficava mais brava, mas ainda assim adormeceu e em seus sonhos tudo começou. Olá, irmã! Levanta aí, vem brincar comigo! Sem entender o que estava acontecendo, Ariel levantou e olhou para quem a chamava. Era uma moça bonita, com cabelos da cor dos seus. Quem é você? Perguntou Ariel. Eu sou sua irmã mais velha. Não é, não! Em seus sonhos, eu sou sim. Como é seu nome? Meu nome também é Ariel. Sério? Nossa, você é linda! E eu adorei o seu vestido. Obrigada! Mas, se você é minha irmã mais velha, por que você não tem cauda? Ah, sim! Eu tenho poderes para ter cauda quando estou no mar. Mas, tenho pernas também quando estou na terra. Nosso pai me ajudou com isso. Nosso pai? Sério? Ele que me deixou de castigo porque eu fui longe de casa? Imagina se eu for até a terra? Não posso sair do oceano. É verdade, mas ele pode mudar de ideia. Então, eu terei esses poderes igual a você? Não sei dizer. Na verdade, ninguém sabe. Mas, é possível. Nossa! Eu nem consigo imaginar. Que emoção deve ser isso? Andar por aí com pernas e poder dançar e dançar. E correr e girar e pular deve ser muito bom. É bom, sim. Mas, sabe que nadar no mar é bem mais fácil que correr por aí? Eu desejo que o meu pai um dia me dê estes poderes igual ele deu a você. Eu sei, querida, mas enquanto isso não acontecer, escute os conselhos dele e fique em segurança. Afinal, nós duas sabemos que quando ele está nervoso, ele realmente fica muito bravo. E, mais que de repente, Ariel acordou e ficou pensando naquele sonho. Sua tristeza e raiva haviam desaparecido diante da ideia de que poderia ser livre, ter pernas e cauda quando quisesse. E, quando seu pai e suas irmãs chegaram, Ariel nadou muito rápido para abraçar seu pai e lhe deu um beijo carinhoso, pois sabia que ele estava apenas protegendo a sua amada filha. E, assim, chega ao fim a aventura da princesa Ariel. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim, sei que você gosta de historinhas de princesas. E trago mais e mais historinhas para você. Hoje, nós vamos brincar com as bonecas LOL descobrindo um pop-it mágico. O que será que vai acontecer, hein? Se você gosta de brincadeiras com brinquedos e historinhas, se inscreva no canal para não perder as historinhas que estão por vir. A Malu chamou as amigas para brincar de casinha. Depois de brincarem bastante, já estavam querendo mudar de brincadeira. Quando a Malu deitou em cima do seu pop-it. Hum, tive uma ideia. Que legal! Tive uma ideia, gente. Vamos brincar de pop-it? É muito divertido. É... Eu tenho um desses. Eu brinco bastante. Na verdade, eu fico contando os números quando eu aperto as bolinhas. Sério? Sim! Eu já contei até 1952. Nossa! É bastante! Aposto que se eu contar, não chego nem em 100. Porque eu já vou fazer outra coisa. Mas você não gosta de brincar de pop-it? Gosto! Mas prefiro brincar com bonecas. Mas achei legal porque estamos numa turminha e vai ser divertido. Bom, quem quer brincar comigo? Eu quero! Eu também! Eu também! Vamos lá, então. Tá! Eu tive uma ideia. Porque nós não fazemos um joguinho. Cada um aperta uma cor. Tem quatro, cinco cores. Não, não vai funcionar. Estamos em quatro. Já sei, já sei. Cada um aperta uma bolinha. E quem apertar essa última bolinha, sai do jogo. E quem ficar por último, ganha. Parece legal. Pode ser. Vamos lá. Nossa! Você viu que você tá com um sapato de cor diferente? Eu vi! É pra combinar. Como assim combinar? Você não tá combinando. Não! Se eu chego perto de alguma coisa verde, eu combino com verde. Se eu chego perto de alguma coisa rosa, eu combino com rosa. Se tiver amarelo, o meu vestido tá combinando. Entendeu? Assim eu combino com tudo. Ah, tá bom. Então, vamos lá. Quem começa? Eu começo. Eu posso? Eu posso? Pode sim. Vamos. Oba! Posso começar? Posso começar? Eu vou primeiro. Eu vou apertar, então. Aperto um. Isso. Só um. Isso. Tá bom. Vou lá. Prontinho! Hã? O que é isso? Caiu um chocolate. Gente! O chocolate de onde veio isso? Veio do céu. Como assim do céu? Uau! Nem sei de onde veio, mas eu gostei. Meu chocolatinho! Cuide do seu chocolate. Minha vez! Ai! E o chocolate pra mim também! E o chocolate pra mim também! Gente, gente! Para tudo! Para tudo! Vocês viram isso? Você apertou o pop-it e apareceu o chocolate. E você apertou o pop-it e também apareceu o chocolate. Ai, não acredito! Será mesmo? Será mesmo? O quê? Você não percebeu? Agora é minha vez! Espera! Opa! O chocolate! Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia! O que você sabia? Esse pop-it é mágico! Mágico? Como assim? Será mesmo? Será mesmo o quê? Você não percebeu? Oba, oba, meninas, esse pop-it é mágico. Eu não acredito. O meu não é assim. Será que é porque ele não é um unicórnio? Vai, vai. Malu, sua vez. Deixa eu pegar meu chocolatinho. Será mesmo, gente? Não acredito. Será que vai funcionar para mim? Ai, tenta, tenta. Barulhinho fez. Oba, está chovendo chocolate. Gente, eu não sabia que eu tinha um pop-it mágico. Nossa, vamos brincar. Já tive uma ideia, vamos brincar o dia todo. Será? Meu Deus, cada um vai na sua vez de novo. Vamos lá. Eu quero brincar disso o dia todo. Eu posso brincar o dia todo, a noite toda. Amiga, o quê? Você pode me emprestar o seu pop-it? Ai, claro que não, né? Ele é meu. A minha mãe me deu. Então, vamos brincar muito. Então, vamos brincar muito. Puxa, meninas. Eu nem sabia que eu tinha um pop-it mágico. Se eu soubesse, eu vinha sempre aqui no meu quarto pegar um docinho. Ai, adorei essa brincadeira. Vamos brincar disso todos os dias. Já sei, já sei. Já sei, já sei. Eu vou pedir para minha mãe comprar um desse para mim. Onde será que sua mãe comprou? Amiga, não faço ideia. Mas, você tem um pop-it, não tem? Eu tenho, mas ele não é assim, não. Eu tenho o meu que conta os números. Mas, eu penso que ele não é mágico, porque ele não é um unicórnio. Ele é um caranguejo. Corri! Olha o meu pop-it. É um caranguejo. Daí, eu penso que ele não é mágico. Talvez, só sejam mágicos os de unicórnio. Olha como ele é lindo. Ai, amiga. Adorei, adorei, adorei. As meninas brincaram de pop-it a tarde toda. Dá para perceber, não é? Pois então. Assim, terminou a brincadeira do pop-it mágico. Tenha a impressão de que essas meninas vão querer brincar sempre de pop-it agora. O que você acha? Olha a carinha delas de contente. Hoje, nós vamos brincar com bonecas. Ó, estas são as polis e a pequena sereia. E elas vão brincar com alguns brinquedos. A Ana, ela trouxe para nós os brinquedos dela para dividir com as amigas. E elas poderem brincar juntas. Vamos lá? Se você gosta de historinhas com brinquedos e com bonecas, já deixe seu like. Ok? Vamos lá, então. Olá, eu sou a Ana. Tudo bem? Oi, amigas. Oi. Eu trouxe tudo o que tinha lá em casa de brinquedo para a gente brincar hoje. Vamos brincar? Olha. Esse é o meu roller. Quem quiser pode usar. Eu empresto. Ó, quem quer ver o skate? Vamos ver. Hum, eu nunca andei no skate. Será que é fácil? Olha, fácil, fácil não é. Mas você pode tentar. Eu levei uma semana para aprender, mas eu te ajudo. Quem sabe não fica mais fácil. Oba, legal. Você tem que me segurar. Vamos lá, eu te dou a mão. Vamos colocar aqui o pé. Encaixa bem esse pé aí. Dá a mãozinha aqui. Aqui. Pézinhos. Mãozinha. Vamos. Eu ando com você. É, até que não é tão difícil. É, mas cuidado. Não pode fazer manobras ainda. Porque você não sabe. Tá bom. Eu gostei. Posso andar um... Dar uma volta na sua bicicleta? Pode, claro. Uau, adorei essa bicicleta. Vamos lá. Ih, eu não trouxe o capacete. Esqueci. Puxa vida. Da próxima vez eu não vou esquecer. É importante. Não pode esquecer, não. Mas eu vou andar bem devagarinho. Tá bom. Ou eu vou até lá em casa e volto com o capacete correndo. Não, assim a gente não brinca. Dê uma volta aí. Cuidado, tô passando. Opa! Uau, que legal. Hum. Eu não sei se eu quero andar de skate. Mas eu não tô preparada. Eu queria fazer... Ah, não sei. Pular elástico. Ou brincar de pega-pega. Ah, pega-pega é uma ideia muito legal. A gente pode deixar todos os brinquedos de lado e brincar de pega-pega. E eu não vou brincar de pega-pega não. Porque eu sou muito rápida. Ainda mais se estiver na água. Não, a gente não quer brincar na água não. Ah, que pena. Ah, eu também não consigo correr aqui por causa da minha cauda. É, não consegue. Bom, eu posso ver vocês brincarem. Não tenho problema nenhum. Bom, eu queria tentar também andar no skate. Mas essa minha cauda não vai ajudar. Nem na bicicleta. Muito menos nesse patins. Ah, que pena. Não, mas não tem problema. Eu vejo vocês brincarem. Isso é tão divertido. Só cuidado pra não cair. Tá bom. Vamos lá. Eu vou dar uma volta. Não me atrapela. Não, eu sou muito boa. Ó. Eu já ando de rolê faz um ano. Hum, essa bicicleta aqui é muito legal. Vamos por aqui. E... Será que eu tento andar de skate? Podia, né? Peraí. Deixa eu ficar aqui antes que vocês me atropelem. Vamos ver. Ops. Ei, você caiu. Parada. Ai, é que eu... Às vezes eu caio quando eu tô parada. Mas quando eu tô andando eu não caio nunca. Ah, olha. Essa bota ficou perfeita pra andar de skate. Vamos ver. Uou. Puxa, que legal. Ana, obrigada por ter trazido seus brinquedos. Mas da próxima vez não esquece o capacete. Não, não vou esquecer, não. Nunca mais. Porque eu não quero que vocês se machuquem, né? Eu até posso andar sem capacete porque eu já tenho muita experiência. Mas eu não quero que as minhas amiguinhas se machuquem. Então, vamos mostrar o que sabemos. Nossa, parece que eu andei de skate a minha vida toda. Nossa, parece que eu andei de skate a minha vida toda. Muito bom. Legal. Uau. Ah, e aí? Não, e deixem de fora. Olá, crianças. Tudo bem? Aqui é a Tia Ju. Hoje vamos brincar com as princesas Elsa e a Ana. Então, vamos lá? Apresentando Elsa e Ana em mais uma história de princesas. A Elsa pegou emprestado o skate da Poli, mas ela não sabe andar de skate. Elsa, o que você está fazendo? Você não pode andar de skate. Você nunca andou de skate. Você sabe que é perigoso andar sozinha. Por que você não espera a Poli para te ajudar? Imagina, Ana. Eu sei andar de bicicleta, sei andar de patins. Skate não deve ser tão difícil. Mas você não trouxe o capacete. E se você cair? Todo mundo que anda de skate usa o capacete. Fique tranquila, Ana. Eu sei o que estou fazendo. E lá foi a princesa Elsa tentar andar. E adivinha? Foi um desastre. Ela subiu no skate parado. E falou para a Ana. Viu como é fácil? É muito fácil. Mas na primeira vez que a princesa Elsa subiu no skate e deu um impulso. Ai, ai. Ela caiu feio. Ai, ai. Ai, ai. Olha a cabeça. Tem um galo aqui. Me ajuda, Ana. Ai, eu te falei. Que teimosa você é. Olha para a minha mão. Quantos dedos tem aqui? Doze? Ai, estou vendo duas de você. Elsa, sua maluca. Eu te falei. E agora? Vou chamar a mamãe. Não, não. Eu já estou bem boa. Já estou pronta para tentar de novo. Então, por que você não levanta? Ai, está ficando frio aqui. Ai, você que está gelando tudo. E se tudo está gelado, é porque você se machucou feio. Não é? Ai, que frio. Eu vou congelar. E você já me congelou uma vez. Que eu lembro bem. Agora, seremos duas. Elsa e Ana congeladas. Para, Ana. Eu já sei o que vai me ajudar. Pega um sorvete. Pega um sorvete para mim. Corre, corre. Ai, você e seus sorvetes. Só você mesmo para tomar um sorvete nesse frio congelante. Espera aí, já trago. Vão correndo. Não sai daí. Prontinho. Um triplo. Três bolas. Super, super bolas. Come rápido. Ai, deixa eu tentar um pedacinho. Hum, que delícia. Hum, que sabor é? Não sei, mas come logo e para com esse frio, porque eu estou congelando de verdade. Hum, muito bom. Obrigada, irmãzinha. Eu estou muito melhor. Você é minha irmã preferida, sabia? Ah, já estou bem melhor. Não sinto mais nada. Nada dói. Você me salvou, irmãzinha. Obrigada. Puxa, esquenta tudo aqui, que está muito frio. Tá bom, tá bom. Já vou esquentar. Falar em esquentar? Cadê o Olaf? Eu sinto que ele precisa de um abraço quentinho. Eu chamo ele. Agora, pegue esse skate e devolve. E agora, você só vai andar depois que a Poli chegar. Tá bom, tá bom. Chama o Olaf. Estou indo. Oi, princesa Ana. Oi, princesa Elsa. Qual é a nove? Que nove? Novidade, horas. Estou aprendendo muitas coisas ultimamente. Ah, antes que eu esqueça, eu vim aqui porque eu preciso de um abraço quentinho. Ué, aconteceu alguma coisa aqui? Não, não. Nós só estávamos te esperando para te abraçar. Só isso. Hum, que abraço gostoso. Oba, eu sou um cara de muita sorte mesmo. E assim, chega ao fim a aventura das princesas Elsa e Ana. As meninas se reuniram para o grande show de mágica que estava marcado já há dois dias, com uma grande propaganda da Sofia. chamou as amigas para mostrar a sua grande performance de mágica. Então, todos foram chegando empolgados. Oi, Sofia. Oi, amiga. Que bom que você veio. Escolha um lugar para você. Nossa, eu não vejo a hora de ver esse show de mágica. As meninas não falavam em outra coisa lá na escola. Também, né? Você viu que eu contei para todo mundo. Nossa, ficou lindo aqui. Então, eu preparei tudo. Oi, Sofia. Oi. Tudo bem? Nossa. Mas você já parece uma mágica com esse brilho todo. Profissional. Adorei. Sente-se, querida. Vamos. Arranje um lugarzinho para você. Todos já estão chegando. Ai, isso vai ser tão divertido. Eu não vejo a hora. Oi, Sofia. Oi, amiga. Nossa. Que super produção. Arrasou, hein? Eu quero ver. Adoro show de mágica. Eu fui num show, mas eu era muito pequenininha. E agora eu estou muito curiosa. Bom, vamos esperar os outros chegarem. Agora vêm os bichinhos. Todo mundo quer participar. Todos, todos, todos. Prontinho. Será que veio todo mundo? Acho que veio, né? Vamos começar, vamos começar. Ai, eu me preparei muito para estrear o meu show. Vai ter pipoca? Ah, não. Vai ter fumaça? Ah, não. Então, começa logo. Vamos lá, pessoal. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, gatinhos e gatinhas, coelhinhos e coelhinhas. Eu preciso de um voluntário que me dê algo para eu fazer desaparecer. Desaparecer. Eu, eu, eu. Você pode levar o meu sanduíche, mas ele vai aparecer de novo, né? Vai, sim, claro. É porque eu estou com muita fome. Tá. Eu estou com muita fome. Quando ele aparecer de novo, eu vou comer. Não tem problema, amiga. Pode ficar tranquila, que ele vai aparecer no final do show. Agora, todos prontos, todos prontos. Abra, cadabra. Alakazam. Todos fechem os olhos. Todos fecharam? Sim, sim, sim. Prontinho. Nossa, incrível. Como você faz isso? Ah, não posso contar, não posso contar. Vamos lá, vamos lá. Mais um voluntário traz uma coisa aqui. Eu tenho a minha bolsa. Ela vai aparecer, né? Sim, sim. No final do show. Então, vai lá. Nossa, eu nunca tive uma bolsa que desapareceu. Pois agora, amiga, você tem. Abra, cadabra. Alakazam. Todos fechem os olhos, por favor. Prontinho. Uhul. Muito bom. Uhul. Uau, nunca tinha visto nada igual. Como você faz isso? Vai ter que contar, vai ter que contar. Não, eu não posso contar. Esse é um grande segredo, altamente secreto. Só quem estuda mágica é que consegue fazer isso. Mais um, mais um. Hum, eu tenho meu óculos. Pera. Nossa, você é incrível. Incrível. Eu amei. Vai lá, vai lá. Prontinho. Abra, cadabra. Alakazam. Todos fechem os olhos, por favor. Prontinho. Uhul. Uhul. Nossa, super legal. Meus parabéns. Meus parabéns. Então, é isso, pessoal. E agora, quando que as coisas vão aparecer? Ah, isso é fácil. Fechem os olhos de novo. Que agora eu vou fazer o feitiço contrário. Prontinho. Prontinho. Nossa, legal. Muito legal. Parabéns, parabéns. E assim termina mais uma brincadeira. Você gostou? Então, deixe seu like. E nos vemos na próxima brincadeira. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto